Boa tarde, dia 10 de junho de 2019, aula de Embriologia Geral para a turma 12A da Biologia. O assunto aqui agora, nós vamos conversar sobre formação do sistema nervoso. O sistema nervoso, devido a toda a sua importância e complexidade, é o primeiro dos sistemas a se formar. Ele vai começar a ser formado aí no 14º dia, nós já temos diferenciações que vão levar à formação do sistema nervoso. O início da formação do sistema nervoso depende da presença da notocorda, liberando substâncias indutivas para a transformação do ectoderma em ectoderma neural, que é chamado também de neuroectoderma, que é aquele tecido cinza que vocês estão vendo sempre aí quando a gente está mostrando o ectoderma. Bem, então esse tecido nervoso se forma por indução da notocorda e aos 17 dias a gente já tem uma visão da diferenciação do ectoderma em tecido nervoso. Quando surge o ectoderma que vai dar origem ao tecido nervoso, a gente passa a chamar aquela região que permaneceu em branco de ectoderma de revestimento, tudo bem? Então surgiu o cinza, igual nós vimos nos nossos modelos. A gente chama ectoderma de revestimento, o branco, porque vai dar origem à epiderma. E o cinza, ectoderma neural ou neuroectoderma, ele vai dar origem ao sistema nervoso, tanto o sistema nervoso central como o sistema nervoso periférico. Então vamos dar só uma olhada aqui, deixa eu chegar lá para mostrar para vocês, só um segundinho, já vou chegar lá. É que eu estou com uma aula maior aqui e a gente vai falar só de partes dela, tá? Vamos lá, isso funciona. Vamos, bonitinho. Vê se vai funcionar. Bem, então o sistema nervoso, conforme eu disse para vocês, ele é dividido em duas grandes regiões. O sistema nervoso central, onde a gente tem o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é formado por prolongamentos de neurônios e corpos de neurônios espalhados por todo o nosso organismo. Deixa eu tentar desligar e ligar de novo, ver se funciona, porque está apagado. Ó, agora vai. Então, esses dois sistemas nervosos, o central, que é um centro de coordenação e um centro de liberação de ações, e o sistema nervoso periférico, que é um centro de captação de estímulos e transferência de estímulos para órgãos efetores, a gente vai aprender hoje como eles se formam e de onde que eles são provenientes, tá? Sistema nervoso. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Alguém faz o favor de apagar essas lâmpadas aqui da frente para mim? Quem estiver aí mais perto, por favor. Fica mais fácil para a gente ver. Então, conforme eu disse, são dois tipos de sistema. O central, que é cérebro, ponte, bulbo e medula, certo? E o periférico, com prolongamentos de neurônios e corpos de neurônios espalhados por todo o nosso organismo. Eu acho que pode ser só uma, sabe por quê? Deixa essa segunda aqui acesa, porque senão depois vocês não conseguem ver os modelos. Bem? Aí, obrigado. Então, o que você tem no sistema nervoso? Basicamente, no tecido, você tem pouca substância extracelular, tá? Pouca matriz extracelular e dois grupos de células. Os neurônios e as células da neuróglia. São aquelas células que vão ser importantes para o processo também de transferência da informação e que também vão cuidar dos neurônios. Então, se você olhar na neuróglia, você tem a micróglia, que é um macrófago que vai fazer fagocitose de células mortas, de parasitas, de bactérias, de qualquer coisa que ameaça o sistema nervoso. Então, está aqui a micróglia. A micróglia é basicamente igual a um macrófago. Só que quando o macrófago está no sistema nervoso, ele não se chama macrófago, se chama micróglia. Além disso, nós temos os astrócitos, que vão fazer aqueles pés vasculares, não é isso? Que vão o quê? Controlar a alimentação dos neurônios e também vão subdividir os neurônios em regiões. Então, eles são extremamente importantes porque eles coordenam, subdividem os neurônios em grupos. As células ependimárias, que vão, tem uma forma epitelial, está vendo? E que vão, a gente diz epitelioide, e que vão produzir o líquor, que é um filtrado do plasma, que serve para proteger o sistema e serve também como meio de transporte de substâncias. Os oligodendrócitos, que são células que no sistema nervoso central vão formar a bainha de mielina, que é uma capinha de gordura que vai isolar eletricamente o axônio dos neurônios. No sistema nervoso periférico, você tem as células satélites, aqui, e tem também as células de chivã, que vão formar a bainha de mielina nesse sistema nervoso periférico. Basicamente, a gente tem 10 células da neuróglia para cada neurônio. A gente tem em torno de 200 bilhões de neurônios. Assim, o sistema nervoso central, o sistema nervoso em geral, ele se configura como a estrutura mais complexa do universo. Extremamente complexa e uma estrutura que somente agora nós estamos começando, depois talvez de 2 mil, 3 mil anos de estudo, só agora que nós estamos começando a entender um pouco sobre o funcionamento desse sistema. Mas ainda resta muita coisa para ser compreendido. Bem, então vamos começar falando sobre a formação do sistema nervoso. Ele vai começar a se formar, então, no início, na terceira semana, está vendo? Num processo que a gente chama neurulação. Ao longo da sua formação, depois da neurulação, que é a primeira etapa que a gente vai ver daqui a pouco, você vai tendo proliferação de neurônios, mitoses aceleradas, migração de neurônios e, ao mesmo tempo, morte de neurônios, está vendo? Por algum motivo que a gente ainda desconhece, você faz um monte de neurônios, mata um monte, outros continuam, vão migrar, tá? E quando você estiver perto do nascimento, olha aqui, começa lá a partir da 29ª semana mais ou menos, começa a formar a bainha de mielina, está vendo? Para isolar e deixar os neurônios funcionais. E, da 20ª semana para frente, começa a formar as sinapses, as conexões entre os neurônios. Repara uma coisa interessante. Tanto a mielinização, quanto a formação das... Aqui é a mielinização de azul escuro, está vendo? Quanto a formação das sinapses, ocorrem ao longo da nossa vida. Então, o sistema nervoso, ele é o primeiro sistema a se formar, mas o último a terminar a sua formação. Então, a gente, vocês ainda, eu não, já acabei, mas vocês ainda estão tendo um processo de formação de sinapses e configuração dessas sinapses. Então, aquela história que a gente ouvia falar, que o sistema nervoso vai se formar até oito anos de idade e tal, aquilo ali hoje a gente sabe que não é verdade. Ele vai se formar e vai se alterar ao longo da nossa... inclusive da nossa vida adulta. E isso é bastante interessante porque essa plasticidade do sistema nervoso é importante porque nos torna, molda o jeito que a gente é. Só para vocês terem uma ideia, cada neurônio, a gente tem 200 bilhões, cada neurônio faz 2 mil conexões com outros neurônios e outras células. Em média, 2 mil. Então, a gente está falando do número astronômico de conexões. Essas conexões nem todas são utilizadas. E dentro dos neurônios, você tem também a possibilidade de guardar informações às tais memórias. Como essas memórias são guardadas, a gente não sabe. A gente sabe que é um processo químico. Mas o que faz a gente transformar o processo químico em uma coisa palpável ou tornar uma coisa palpável em um processo químico e conseguir guardar aquilo é uma coisa incrível que a gente está muito longe de conhecer. Mas, ao longo da vida, a gente continua guardando coisas. É óbvio. Senão, estava complicado. Quer dizer, uma coisa que vocês estão aprendendo agora, em biologia, por exemplo, vocês não iam guardar. Sabe por quê? Porque é uma coisa que vocês já passaram em muito dos 8 anos. Então, assim, não daria para aprender. Não funciona assim, não é? A gente aprende ao longo de toda a nossa vida. Por quê? Porque essas memórias são feitas, produzidas, consolidadas e guardadas no interior da nossa cachola. E quanto mais memórias, quanto mais aprendizados a gente tem ao longo da vida, mais inteligente a gente fica. Porque hoje, inteligência para as pessoas não é aquela inteligência como era antigamente, saber guardar coisas. Antigamente, né, era sinal que o cara é um crânio. O cara sabe todos os capitais do mundo. O cara sabe todos os eventos da história antiga. O cara sabe números de telefone. Guardou dois mil, três mil números de telefone. Tudo isso, as pessoas achavam que isso era inteligência. Bem, para que guardar números de telefone se muitas vezes ele pouco usa? Para que guardar capitais do mundo se ele pouco usa? Vocês estão entendendo? Então, o que interessa, na realidade, são informações que você consegue usar. Então, a pessoa pode ser mais inteligente que a outra, mesmo tendo menos informações, se ela souber usar melhor as informações que ela tem. Então, inteligência hoje é isso. É quanta informação você guarda e como você usa essa informação. Usou melhor? Mais inteligente. E como você pode ficar inteligente? Ah, das mais diversas formas. Lendo livro? Estudando? Claro, com certeza. Mas, você pode, por exemplo, ficar inteligente, além de ler o livro, estudar, jogar xadrez, essas são as coisas óbvias que todo mundo fala, você pode ficar mais inteligente lendo uma revista de história em quadrinho, jogando videogame, dançando, andando de skate, e outras coisas aí. Por quê? Imagina, vamos pegar uma coisa que você vai falar, mas como é que você fica inteligente dançando? Dançar é extremamente difícil. Você tem que mexer o seu corpo exatamente no ritmo da música. E se for uma dança de salão, é mais difícil ainda, concorda comigo? Então, requer uma inteligência grande para você conseguir fazer. Ah, andar de skate. Pô, eu nunca andei de skate, se eu subir no skate, não vai dar certo. Tá? Quem sabe, quem já mexeu com isso, sabe que é difícil. Do mesmo jeito, videogame. O tanto que é difícil jogar um videogame, gente? Você tem que saber as coisas, o que vai acontecer naquele momento, o que você tem que guardar. Você tem que guardar milhões de informações na sua cachola para conseguir jogar um videogame. Óbvio que, esse tipo de coisa, você não pode virar só um jogador de videogame. Tá? Até hoje, se virar um jogador de videogame, você vai virar um esportista, né? De esporte, você vai ganhar um bom dinheiro. Muito mais do que a gente vai ganhar por aí. Tudo bem? Mas assim, é uma opção de carreira. Agora, você tem, como pessoas normais que nós somos aqui, você tem que colocar na sua cabeça, sempre, você tem que se colocar sempre em teste, sempre você tem que se desafiar, tentar fazer coisas diferentes. E toda vez que você faz, você aprende um pouco. E o bacana da inteligência é isso. Inteligência é uma coisa cumulativa. Você vai aprender, e se você aprender de forma substanciosa, né? Uma forma efetiva, você nunca mais vai esquecer. E as coisas vão como os tijolos de um muro. Vão se assentando, uma em cima da outra. Você fala assim, pô, pra que eu tô aprendendo a embriologia? Daqui a pouco você vai estar numa aula lá da zoologia e falar, olha, isso aqui tem a ver com aquilo que foi falado. Ou então você vai estar num concurso público e lá na hora da aula interrelacionando uma série de coisas com o que você aprendeu na sua graduação. Ou, no futuro, dando aula de embriologia. Então assim, você não sabe. E isso é bacana, por quê? Porque esse conhecimento que a gente tem, ele vai se assentando, né? Vai sendo extremamente importante pra o nosso futuro. Outro dia me falaram que era pra eu diminuir a quantidade de matéria que eu dou pra turma de nutrição. Vem pedindo pra mim. Eu achei um absurdo. Porque é o seguinte, se o coordenador do curso de nutrição acha que não precisa aula de embriologia, ele que tá vendo o curso de nutrição como um todo, ele tire fora a embriologia. Agora ele dizer que na embriologia eu tenho que dar X, Y e não Z, aí ele tá totalmente enganado. Porque quem sabe o que é importante sou eu. Então eu acho a nutrição pra embriologia, pra biologia, eu acho a embriologia pra nutrição, pra biologia extremamente importante. Né? Como outras matérias do ciclo básico. Imagina um nutricionista que tá atendendo uma grávida e ele não sabe nada. Não sabe, não sabe direito como é que as coisas estão ocorrendo. Fica difícil pra ele. Ele tem que ter esse conhecimento básico. Ele vai atender uma menina que está amamentando. Ele tem que ter esse conhecimento básico. Então esse tipo de coisa é extremamente importante. A menina, ele tem que entender do ciclo reprodutivo da menina. Né? E assim vai. Quer dizer, tudo isso você aprende aqui. Então se você tirar, fica ruim, eu acho. Então na minha cabeça, eu não considero a possibilidade de tirar nada. Tá? O que tá aqui, se eu pudesse aumentar, eu aumentaria. Mas tirar, não vou tirar. Não tem condição. do mesmo jeito com a biologia. Aqui tá o conhecimento básico que eu acho necessário da matéria. E esse conhecimento eu espero que seja utilizado pra frente. E espero dar possibilidade pra na frente quando vocês tiverem uma matéria que seja derivada dessa aqui, vocês puderem aprender com mais facilidade a matéria tendo um conhecimento maior. Bem, então eu tava contando pra vocês que toda essa modificação acontece ao longo da nossa vida. Tá? E isso vai acontecer hoje em dia eles dão uma idade aí em torno de uns 40, 45 anos quando começa o desaparecimento da bainha de mielina e ao invés de você ter mielinização vai ter desmielinização. Tá? Mas eu tenho cá minhas dúvidas se realmente existe uma data em que você chegou ao limite e não vai ter remodelagem mais do seu sistema nervoso. Eu acho que o seu sistema nervoso vai ser remodelado pro resto da vida. Isso é super bacana. E a gente vê isso claro por exemplo numa pessoa que sofreu um acidente ela perde o movimento da perna por exemplo depois ela volta a andar em alguns casos se ela não tiver rompido a medula espinhal e tal ela pode voltar a andar se for ela pode perder a fala mas pode voltar a falar por quê? Porque parte daqueles caminhos que não estavam sendo utilizados se ela fizer uma fisioterapia correta ela vai poder usar entendeu? Então assim é um sistema que vai te acompanhar pra sua vida inteira e isso é claro quanto mais você estudar quanto mais você aprender duas coisas modificam muito na sua vida primeiro em termos financeiros você passa a ter uma vida mais confortável isso é claro a gente descobre que gente que estudou em média tá menos que você queira jogar sua vida no lixo a pessoa que fez até a faculdade a pessoa tem uma chance melhor no mercado de trabalho de ganhar mais em torno de 30 a 60% a mais do que quem não estuda tá tudo bem? então você vai ter mais oportunidades e segundo você vai ter uma vida mais saudável e provavelmente uma velhice melhor e vai viver por mais tempo então o aprendizado ao longo da sua vida faz diferença isso está provado por gente que estuda esse tipo de coisa essas relações está provado em número então sou eu que estou falando da boca pra fora pergunta eu queria perguntar sobre a relação de acupuntura e sistema nervoso para ajudar a reativar é existe uma existe alguns estudos o problema da acupuntura é o seguinte acupuntura é uma das ciências mais antigas da humanidade tá utilizada há 5 mil anos na China problema que até hoje as pessoas entendem em termos científicos muito pouco de acupuntura por quê? porque até pouco tempo atrás a acupuntura algumas décadas atrás era relegada a uma para as pessoas da medicina era como se fosse um modismo uma coisa que vem do oriente e tal e a gente sabe que a acupuntura é extremamente importante para a reabilitação extremamente importante para alívio da dor engraçado que a gente não tem muita certeza como ela age mas sabe que ela tem esse tipo esses papéis e provavelmente outros papéis mais tá ok então assim é daquelas coisas que precisa de ter muito estudo aí tá tudo bem bem então seguindo eu quero começar com uma história que vocês já conhecem lembram disso com 16 dias a formação vai a migração celular para formar o mesoderma intraembrionário né junto dele vai formar a nota corda essa nota corda é aquilo que eu falei para vocês que vai ser importante para a formação do sistema nervoso tá vendo ó então aqui aonde tiver a nota corda aqui indicada em laranja em cima dela vai se formar o sistema nervoso se você pegar e tirar essa nota corda daqui não se forma o sistema nervoso por causa da função indutiva dessa nota corda tá então outra coisa interessante aqui o alongamento crescimento do embrião uma coisa que eu já falei várias vezes né mas aqui nessa figura tá mostrado isso aqui olha lá 15 18 19 e 20 21 dias olha o embrião com 15 dias deixa eu aumentar aqui pra caber minha mão aqui pronto 15 dias tá vendo olha aqui olha uma duas duas vezes quase duas vezes e meia ou seja em quatro dias ele dobrou do tamanho de tamanho e foi um pouco mais além se eu pegar de novo olha aqui 15 dias uma duas três quase quatro vezes então ele teve um aumento de tamanho de quatro vezes em seis dias então esse crescimento é muito grande tá e junto tá formando o sistema nervoso tudo bem esse sim oi obrigado ok bem então agora eu quero começar então pra gente olhar aos poucos a formação do sistema nervoso aqui com 18 dias primeira coisa que acontece é a formação de células elevadas aqui ó então vai ter uma diferenciação do mesaderma e vai formar umas células elevadas como se fosse uma placa isso a gente chama de placa neural o tecido é o neuroectaderma e primeiro ele está na forma de células elevadas denominada placa neural eu tenho isso pra mostrar pra vocês aqui ó olha então a gente tem no início isso aqui ó pronto olha lá o que que eu tenho hectaderma mesaderma hipoblasto sendo substituído pelo endoderma embrionário não é e aqui no meio anota a corda o que acontece daqui a pouco vai ter essa alteração aqui ó vê bem você formou um tecido elevado tá vendo ó tecido elevado esse tecido elevado aqui em cima indicado em cinza é o sistema nervoso o neuroectaderma na forma de placa neural repara numa coisa na confluência entre o hectoderma e o neuroectoderma eu tenho esse tecido verde tá vendo esse tecido verde que vai estar em volta da placa neural eu chamo ele de prega neural prega neural então aqui ó hectoderma de revestimento prega neural prega neural neuroectoderma aqui na forma de placa neural repara o que vai acontecer depois você vai ter um processo de dobramento tá vendo ó olha aqui ó a placa neural está dobrando indo em direção ao mesoderma formando o que a gente chama sulco neural sulco tá tá aqui ó então o que que eu tenho aqui ó hectoderma pregas e neuroectoderma agora não na forma de placa na forma de sulco sulco neural tá quando o sulco se vocês estiverem olhando um livro mais antigo quando o sulco fica muito profundo eles chamam de goteira neural tudo bem então goteira é isso sulco muito profundo então aqui ó já poderia dizer que aqui seria talvez uma goteira neural olha o que aconteceu nesse modelo se aproximou tá vendo quando você foi dobrando isso aqui pra dentro você foi aproximando o hectoderma de revestimento branco tá vendo ele tá se aproximando e óbvio quando ele vai se aproximando a região das pregas também vão se aproximando passa mais um pouco deixa eu ajeitar aqui tô na ordem aqui passa mais um pouco nós vamos ter isso aqui ó a formação de um tubo tubo neural ou seja os sulcos foram dobrando as duas extremidades se juntaram acima dele as duas pregas tá vendo e aqui em cima ó olha lá foi puxado o hectoderma e fechou por cima então o tubo adentrou foi pra dentro do mesoderma acima do da notocorda passou mais um pouco olha o que aconteceu as duas pregas lembra que era uma do lado do outro do outro se juntaram as duas estavam aqui e se juntaram formaram o que? uma crista crista neural então as pregas viraram cristas neurais tá vendo? virou uma crista neural as duas pregas viraram uma crista neural passou mais um pouco olha o que acontece as células da crista neural vão migrar pra formar um monte de coisa entre elas o sistema nervoso periférico daqui a pouco a gente vai falar sobre isso tá bom? ok? tudo bem? como é que chama esse processo que eu acabei de escrever pra vocês? neurulação a forma o processo inicial de formação do sistema nervoso diferenciação inicial do sistema nervoso então o que eu tenho aqui com 18 dias tá vendo? eu tenho uma placa placa neural aqui ó onde tá meu dedo e aqui onde tá o outro dedo que é assim né essa e essa aqui ó nessas duas regiões eu teria o que? as pregas neurais e depois o mesoderma o ectoderma de revestimento em branco passou mais um pouco olha lá ó a placa foi dobrando virou um sulco tá vendo? sulco as pregas estão se juntando aqui é figura do livro do Dunt errado tá? ainda não é crista são pregas então uma prega outra prega ok? tá ali ó o sulco vai afundando 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 e daqui a pouco você vai ter isso aqui ó olha lá a idade ó 20 dias tá? então 18 e esse 20 olha lá o que aconteceu começou a formar um tubo então a placa virou sulco o sulco virou tubo e essa formação é do meio do embrião tá vendo? é do meio para as extremidades então essa região mediana aqui para as extremidades olha lá quando você vai fechando aqui do meio para as extremidades você vai deixar uma abertura aqui e outra abertura ali uma abertura cefálica uma abertura caudal eu chamo a abertura cefálica de neuróporo poro é uma abertura não é? poro semanervoso neuróporo neuróporo cefálico tá? ou anterior esse aqui ó neuróporo caudal ou posterior essas aberturas então você está fazendo um tubo com a abertura na frente ou está atrás essas aberturas tem data certa para fechar tá? essa aqui ó vai fechar essa aqui está com 22 está vendo? olha ele corte está vendo? ele corte quando você olhar ele corte olha aqui ó olha lá está vendo? o tubo com a crista neural aqui ó porque juntou as duas pregas e virou uma crista embaixo a nossa corda então nós estamos vendo um corte exatamente nessa região mediana agora com 22 dias então ele tem um neural procefálico e um caudal com 25 dias esse aqui fecha ó com 27 dias esse aqui fecha então vai ficar um tubo fechado na frente e atrás tudo bem? aqui agora eu vou mostrar para vocês uma animação da neurulação tá? para vocês verem o processo como eu descrevi agora o processo em andamento tá? é um gif animado então na realidade ele segue direto tá? então daqui a pouco ele vai reiniciar mas vou aproveitar para mostrar tá vendo esses dois aqui ó são mesodermas os cinzas esse aqui de amarelinho é a nota corda as células que estão migrando são as células da crista neural tá vendo? indo para onde estão os outros mesodermas no interior da embrião o que que eu tenho aqui? essa parte azul tá vendo? um azul mais claro essa parte aqui é o tubo neural o azul intermediário da ponta aqui ó é o ectoderma de revestimento e o azul mais escuro são as pregas que depois vão virar a crista olha lá fechou olha em cima como vai fechar agora o ectoderma ó se aproximando ela juntou tá vendo? fechou e aí as duas cristas se aproximam as duas pregas se aproximam e viram a crista e você tem a migração das células da crista neural vamos dar uma visão na última vez tá? esse azul mais claro é o ectoderma né? esse aqui é o ectoderma na forma de tubo neural tubo neural ele começa como placa depois vira sulco depois o tubo quer ver? vai começar de novo ó placa virando sulco olha lá cada vez mais profundo indo para dentro né? aí ó olha como as pregas estão se juntando ó olha lá juntou uma com a outra quando juntou virou crista e olha ali em cima como vai fechar agora ó o ectoderma de revestimento fechou as células da crista agora vão migrar vão desaparecer daí formando entre outras coisas o tal do sistema nervoso periférico tudo bem? tranquilo? neurulação tá? esse mesoderma de cis é o qual? são os mesodermas que tem ali só para indicar tá? esse que está mais esse pode ser o lateral talvez né? são os mesodermas que estão ali só para indicar a presença de um mesoderma tá? bem mielinização a gente não tem muito segredo né? basicamente a célula vai enrolar então essa aqui é uma célula de chivan tá vendo? aqui está o axônio então olha lá o que ela faz ó olha lá ela vai fazendo voltas tá vendo? repara aqui que bonitinho que é olha aqui vai começar de novo quer ver? é como se fosse um rocambole tá vendo? ela vai ela aqui está o núcleo dela isso aqui é o axônio então olha lá ó tá a célula aqui esse é o axônio olha ela pega e vai enrolar a membrana plasmática dela ó fazendo como se fosse um rocambole quer ver? ó lá vai ó girou girou entre cada voltinha dessa ela põe mielina que é uma gordura é uma gordura que vai fazer o que? o isolamento elétrico então entre uma camada e outra no meio ela põe gordura olha lá e no meio fica o axônio isolado ela faz como se fosse um pãozinho né? um pãozinho aqui outro aqui outro aqui e no espaço entre uma e outra o tal do nódulo de Ranvier é que acontece a transmissão do impulso nervoso tá? o azul o azul é o núcleo dela o núcleo da célula de Chivu nesse caso tá? bem vamos pular isso aqui é uma aula para medicina tá? eu estou pulando porque tem coisas que não interessam para a gente é uma aula bem maior tá vendo? o que vai me interessar aqui é falar para vocês na realidade essa aula aí eu gasto com o pessoal da medicina às vezes uma semana e meia duas semanas só falando desse assunto porque a gente fala bastante como a gente está falando de uma coisa mais simplificada aqui então eu quero mostrar para vocês olha com 25 dias lembra? com 25 dias eu falei que aqui na frente vai fechar né? o neuróprocefálico vai fechar aqui está o embrião já em dobramento tá vendo? olha ele em dobramento já dobrado já redondinho tá vendo? a cabeça vai se formar aqui ó o que é isso aqui? as corjeições dos sumipos olha os sumipos aqui tá vendo? tá? e esse verde que foi cortado é o âmbito que está recobrindo esse embrião que a gente cortou e o saco de termino também a gente cortou aqui embaixo tá? bem o que é que eu quero mostrar para vocês? esse embrião é em corte eu pegar agora esse embrião e partir do meio fazer um corte longitudinal dele pelo meio se eu fizer olha o que eu vou ter aqui ó vou ter uma coisa eu tenho um modelinho aqui para mostrar para vocês deixa eu ver onde ele está então olha aqui o que é que a gente vai ter ó a gente tem ele está dentro do âmbio né o saco vitelino está aqui o coração cavidade cardiogênica está aqui né o pedículo embrionário está do lado de cá então ele está se dobrando quando ele dobrar você vai ter um tubo dentro dele tá? um tubo aqui indicado para essa região cinza tá? aqui está um tubo ó esse tubo é um tubo nervoso o que é que me interessa? vamos dividir se eu pegar mais ou menos daqui até aqui ó é todo esse espaço do tubo aqui que embaixo não está corda né? ó olha a nota corda está vendo? se eu pegar daqui até aqui eu tenho a medula espinhal então tudo isso aqui é medula espinhal repara que na região mais cefálica ele fica mais alargado tá vendo? então eu tenho uma representação dele aqui ó pra vocês verem ó olha aqui é um tubo indicado em cinza a parte verde escura seria a medula espinhal tá bom? então ó é um tubo tá vendo? é aberto por dentro mais alargado aqui e depois fica menor essa parte mais alargada tá perto da região cefálica futura cabeça do embrião concorda comigo? o que que vai acontecer daqui a pouco? se você olhar vai acontecer o seguinte deixa eu ver isso aqui é só pra mostrar os neurópolos tá vendo? o neurópolo cefálico o anterior o neurópolo posterior o caudal e aqui são as projeções dos somitos tá vendo? saúde eu vendo o embrião por cima aqui é quando a gente tem já vou mostrar isso aqui depois eu mostro isso aqui deixa eu pular isso aqui isso aqui é interessante mas deixa eu pular e a gente volta pra aí daqui a pouco tá? bem então tá vendo ó olha essa região que eu marquei de azul é aquela região anterior que tá indicada em cinza e lá no meu modelinho eu tenho um pedacinho aqui que tá indicado em verde escuro tá? que é a medula espinhal se eu der uma olhada daqui a pouco essa região indicada em cinza vai tá subdividida em três áreas assim ó olha lá o cinza virou essas três áreas aqui ó uma, duas, três são as vesículas encefálicas primárias tá vendo ó o cinza se dividiu em três áreas se eu olhar continua sendo um tubo tá vendo? Gabriel ó continua sendo um tubo mas subdividida em três bolinhas em três áreas redondinhas são os que a gente chama vesículas encefálicas primárias porque surgiram primeiro a primeira aqui ó primeiro elas vão dar origem só pra explicar vão dar origem a um encefalo então elas são alguma coisa encefalo a primeira primeiro em biologia é pró não é? pró encefalo pra gente não ficar falando duas palavras pró encefalo pró encefalo a gente faz juntou tudo e fala pros encefalo primeira pros encefalo a segunda o meio é meso meso encefalo pra gente não ficar falando duas palavras meso encefalo tá? e essa aqui ó gordinha rombuda a gente chama de rombencefalo rombencefalo pros encefalo meso encefalo rombencefalo olha a abertura aqui ainda tá vendo a abertura? como é que chama a abertura? neuróporo cefálico tá aqui ó tá? que era a mesma abertura que vocês viram aqui ó tá vendo a abertura aqui? tá bom? que é na pontinha do tubo ali tá? aí o que que vai acontecendo? vai acompanhando comigo ó olha essa região aqui ó vai se diferenciar e essa aqui também então vamos olhar no próximo modelo repara o que acontece daqui a pouco olha o pros encefalo começa a se diferenciar o rombencefalo também o meso encefalo não continua como era tá? passa mais um pouco olha o que acontece no pros encefalo vai virar essas duas áreas aqui ó olha uma de roxo e uma de azul essa área de roxo é o telencefalo essa área de azul é o diencefalo mesencefalo tá aqui ó continua lembra? olha o que aconteceu com o rombencefalo o rombencefalo tava nesse laranja mais forte né? agora ele virou uma área laranja clarim que eu chamo de metencefalo e essa área aqui rosa eu chamo de mielencefalo então agora eu tenho as vesículas encefálicas secundárias quais são? telencefalo diencefalo que vieram do prosencefalo mesencefalo metencefalo mielencefalo que vieram do rombencefalo e no final a medula espinhosa tá? tudo bem? o que que vai acontecer gente? repara já tá acontecendo aqui olha o telencefalo tá parecendo as orelhinhas do Mickey tá vendo? parece a cabecinha do Mickey aqui ó olha ele tá crescendo aqui de um lado e do outro ele vai crescendo cada vez mais e daqui a pouco olha lá ó ele vai englobar as outras vesículas que vão ficar dentro dele ou embaixo dele então eu tenho isso pra mostrar aqui pra vocês antes de mostrar só esclarecer olha lá ó vesículas primárias prosencefalo mesencefalo e rombencefalo tá? rombencefalo faltou um N aqui né? a vesícula secundária o telencefalo tá? a diencefalo mesencefalo metencefalo e mielencefalo essas são as secundárias tá? tá ali todas as cavidades são preenchidas por líquido? sempre toda a cavidade sempre preenchida por líquido tá? deixa eu esclarecer o que que cada coisa vai dar origem tá bom? pra pra gente chegar até o ponto que normalmente eu chego tá? nas aulas daqui esse semestre eu vou dar uma andadinha um pouco maior mas é pouca coisa tá? então eu quero mostrar pra vocês o seguinte vamos lá prosencefalo virou telencefalo o telencefalo o telencefalo vai dar origem ao cótex que é a parte fora do cérebro e o próprio cérebro quando você pega um encéfalo aquilo que você tá pegando normalmente as pessoas chamam de cérebro cérebro é uma parte do encéfalo só ele é a maior parte então quando você pega você tá pegando os hemisférios cerebrais lembra? dividido em dois lados lado direito e lado esquerdo pronto então aquelas duas partes grandes ali com substância cinzenta do lado de fora e substância branca do lado de dentro aqui indicado nesse azul aqui intermediário é o telencefalo o que você tem nessa parte? que é o cérebro e o cótex é a parte nobre do nosso sistema nervoso é a parte onde a gente tem o raciocínio lógico as lembranças os sentimentos tá tudo nessa região tá? então é a parte de fora por que que ela é a parte de fora? se ela é tão importante? talvez ela devesse ficar protegida lá dentro mas ela gasta muito espaço ela é muito grande muito desenvolvida então arquitetonicamente esse foi o único jeito possível de você ter muitos neurônios nessa parte se você colocasse ao contrário lembra? no cérebro é substância cinzenta pra fora substância branca pra dentro ou seja corpos de neurônios lá de fora e substância branca axônios, dendritos lá dentro se você fizesse o oposto não ia caber em termos de arquitetura não ia caber você ia ter que ter pra fazer 200 bilhões de neurônios fazendo 2 mil conexões cada um desse jeito tá? do outro se você fizesse o invertido substância cinzenta lá dentro pra proteger e branca do lado de fora a sua cabeça ia ter que ser enorme eles consideram que o nosso cérebro que tá em torno de 4 quilos 4 quilos e meio 5 quilos ele teria em torno de 20 quilos ou seja você ia ter uma cabeça desse tamanho e todo mundo ia ter que carregar a cabeça no carrinho de mão não é isso? então não ia dar certo não ia dar pra você se equilibrar então cérebro aqui embaixo ó indicado em azul eu tenho o diencefalo o que que eu tenho no diencefalo? o tálamo e o hipotálamo tá? o que acontece? no tálamo é uma parte sensorial e o hipotálamo tem o controle das glândulas já falamos de hipotálamo aqui na primeira aula lembra? hipotálamo produz gonadotrofinas que controlam a hipófise tá ele aqui ó além disso tá vendo essas duas pontinhas do diencefalo aqui ó é o nervo óptico ou seja todo o que eu vejo vai formar a imagem lá no nervo óptico lá no diencefalo tá? tudo bem? seguindo tá vendo? então a parte de fora é essa o que que eu tenho? ó deixa eu mostrar aqui faltou mostrar né essa parte aqui ó tá vendo? esse azul intermediário é o diencefalo o diencefalo tá aqui ó olha aqui ó nessa região aqui ó esse azul mais escuro tá vendo ó é o tálamo e o hipotálamo nessa região mais central lembra o que eu disse? que a parte de fora ia crescer ia englobar as outras que vinham ficar por dentro ou embaixo exatamente isso que aconteceu com o diencefalo olha ele tá dentro entre os dois hemisférios cerebrais o mesencefalo tá aqui ó mesencefalo mesencefalo tá ele aqui ó olha mesencefalo tá? tá aqui o que acontece com o mesencefalo? o mesencefalo cuida do tônus muscular cuida da audição cuida da postura cuida da visão tá? depois as partes do rombencefalo rombencefalo se divide em metencefalo que vai dar origem a duas partes importantes o cerebelo que é essa parte aqui de baixo olha lá ficou por baixo tá vendo? porque aqui cresceu cerebelo e a ponte bem aqui ó também por baixo o que acontece? cerebelo movimentos postura e equilíbrio gente olha eu dando aula aqui eu dando aula eu preciso de postura e equilíbrio quem mantém a minha postura e meu equilíbrio? por exemplo eu tô dando aula olhando pra vocês mostrando o modelo e fazendo movimentos ó tô dando aula olho aqui e pego o modelo tá vendo isso o movimento? em teoria a gente tá acostumado a fazer mas a gente nunca pensa nisso é extremamente complicado eu tô dando aula falando com vocês prestando atenção em vocês andando pra trás andando pra frente tudo isso é extremamente complicado basta você ver uma criança que tá aprendendo a andar você andar é o que? olha você equilibra perde o equilíbrio equilibra perde o equilíbrio equilibra perde o equilíbrio é extremamente complicado pra gente controlar esses movimentos que são tão complexos existe o que? o cerebelo aqui atrás tá? que controla o equilíbrio e a postura existe os olhos e os olhos tem uma visão o que? diferente, né? põe aqui assim marca aqui vou apontar pra câmera ali pronto agora eu fecho o olho o dedo tá na posição abro o outro o dedo tá em outra posição por quê? porque a visão dos olhos são diferentes e elas se completam lá na minha cabeça lá na região do diencéfalo mas essa posição vai também pro meu cerebelo que vai controlar o meu posicionamento além dos olhos o cerebelo também usa o ouvido interno o que o ouvido interno faz? lá dentro você tem uma coisa que chama labirinto que tem líquido e tem neurônios então eu tô aqui terminações de neurônios tô aqui tô retinho o líquido tá assim se eu fizer pro lado de cá o líquido vai vir pro lado de cá resultado essa informação desse líquido que escorreu e que tá nas terminações de neurônios do lado de cá vai ser entendida pelo meu cerebelo que eu estou torto pro lado de cá mesma coisa pro lado de cá o que acontece pessoas que tem tal de labirintite o que é labirintite? uma inflamação aqui no labirinto nessa região o que é que acontece com essas pessoas? tem enjoo ficam tontas eu de vez em quando tenho labirintite é super engraçado pra não ficar atrapalhando a aula falando do assunto e tal, né? o que que eu faço? eu as vezes tô dando aula e sento no banco as vezes não sei se algum de vocês já repararam apesar que esse semestre eu tive poucas vezes mas tem semestre que eu tô atacado então eu tô dando aula e custa achar o banco aí eu acho o banco assim sento nele pra dar aula tá? por quê? porque parece que dá essa labirintite essa inflamação e quando dá a inflamação fica tudo estranho fica tudo esquisito você perde esse controle tá? por falar nisso criança com criança é super comum né? viajar de carro de ônibus ah, eu era era o máximo toda vez que eu viajava de ônibus e de carro eu vomitava por quê? porque você quando tá viajando você tá olhando perto e as coisas estão mudando muito rápido aquilo faz uma confusão na sua cabeça são os olhos, né? então os olhos vão mandar a inflamação lá pro pro seu cerebelo então aquilo faz uma confusão e você acaba afetando o funcionamento dele e ele acaba te dando enjoo você vomita o que acontece nesse caso? o que você fala pra criança? olha lá longe, né? não olha pra perto aqui pra paisagem não, olha lá no fundo por quê? porque lá a paisagem modifica-se muito mais rapidamente ou fica olhando pra dentro do carro não olha pra fora não aí o enjoo vai passar tá? por quê? porque ele faz esse processo gente que tem um problema aqui ó tal do mal de Parkinson o que é que a pessoa que tem o mal de Parkinson o que acontece com ela? ela perde o equilíbrio, né? ela perde o controle dos movimentos e perde o equilíbrio então a pessoa que tá com o mal de Parkinson mais avançado ela não consegue mais andar ela perde esse equilíbrio devido a perdas aqui na região do cerebelo tá? bem mielencefro mielencefro vai formar aquela região que a gente conhece como bulbo ou como medula oblongata essa região é super bacana sabe por quê? ela que controla a acidez do nosso sangue toda ela todo o sangue venoso passa por ela uma amostra do sangue venoso passa por ela e ela analisa quanto de ácido carbônico a gente tem no sangue venoso lembra o CO2 no sangue ele vai pro plasma e se junta com a água virando ácido carbônico e aí lá é lido quanto você tem de ácido carbônico se você tiver muito ácido carbônico o que que ele faz? o bulbo ou medula oblongata que é essa parte aqui ó de baixo aqui ó logo antes da medula ele controla o seu coração e a sua respiração ou seja quando tem muita acidez no sangue ele faz seu coração bater mais rápido e aí vai mais sangue pro pulmão e você faz a troca do CO2 pelo oxigênio você libera esse CO2 e enche de oxigênio e aí o que acontece? volta ao ritmo normal então ele controla os nossos níveis de circulação batidas do coração inclusive e de oxigenação do sangue pelo movimento dos pulmões pela nossa respiração e inspiração bem já que eu falei de criança o que que criança costuma fazer? já viram aquelas crianças manhosas? que prende a respiração a criança vira e prende a respiração aí ela fica cianótica fica azulada e aí o que acontece? porque não está com oxigênio suficiente ela vai ficando azulada porque vai tendo excesso de sangue com CO2 nos vasos periféricos então ela vai ficando azulada e aí o que acontece? o pai e a mãe ela vai para um lugar e pede aí o pai não quer dar a mãe não quer dar aí ela fala então eu não vou respirar aí segura a respiração bem se segurar a respiração é tudo uma questão de costume no primeiro momento dá uma certa agonia mas se você quiser segurar você segura até o ponto que você quiser só que acontece uma coisa com essa criança depois de ser a tempo o organismo dela faz mais ou menos igual a gente que não entende de computador fácil ele se desliga ela desmaia então ela segura a respiração até desmaia e aí o que acontece na maioria dos casos o pai e a mãe que não entende fica apavorado e a partir dali vira refém da criança só ela falar assim ai me dê aquele brinquedo o pai fala não vou dar filho não tem dinheiro ele segura a respiração o pai ai meu Deus ele é doentinho não vou dar não sabe que isso acontece com qualquer um acontece inclusive com gente que está mergulhando o que acontece é muito comum acontecer com o cara que está mergulhando um dos mergulhos mais perigosos que tem em caverna super perigoso porque lá você se desorienta é super difícil você orientar o caminho de ida e volta se falta oxigênio ou se você tem um oxigênio misturado no tanque e as vezes você não sabe misturado com excesso de CO2 o que acontece a pessoa está respirando CO2 e está indo para o bulbo dela a mensagem que ela precisa respirar ela respira e só vem CO2 ela respira e vem muito CO2 chega um ponto que o que o bulbo faz desmaia faz ela desmaiar e se ela está mergulhando mergulhou desmaiou o que acontece morre afogada então quem faz esse controle é a região da mesula ou no gata é o conhecido também como bulbo então vasoconstrição batimentos cardíacos e controle da respiração aqui está o modelo aqui tem o outro para mostrar a posição a nível aqui da cabeça mesmo então você tem os dois hemisférios cerebrais o diencéfalo aqui o mesencefalo abaixo abaixo o bulbo a ponte o cerebelo e aqui a mendula espinhão tudo bem tranquilo falei com vocês que eu ia contar isso aqui deixa eu voltar esses dois casos aqui são de pessoas de crianças que não fecharam aqueles neurópolos a abertura do tubo neural a anterior e a posterior quando não fecha a anterior da questão de anencefalia na realidade anencefalia quer dizer sem encéfalo essa condição sem encéfalo não é verdade na espécie humana pelo menos um pouco de encéfalo se forma então ao invés de anencefalia as pessoas deveriam falar merocefalia ou seja forma só um pouco do encéfalo o encéfalo não se forma totalmente e dá uma criança sem encéfalo e também sem cabeça tá ou quase sem cabeça quando é na parte posterior dá o que eles chamam de espinha bífida o que é a espinha bífida lembra aqui da vértebra ela deveria fechar não é aqui as duas partes se encontrar então não fica fechado fica aberto e aí a medula pode ficar olha aqui lembra do líquido do céfalo raquidiano ele está circulando ele pode fazer uma bolha aqui e isso óbvio vai arrebentar e expor a medula do menino ou aqui ele já pode ser arrebentado com a medula exposta ou nesse caso aqui ele tem mais pele em cima inclusive uma condição característica desse caso que é a espinha bífida oculta tem esses pelos aqui que crescem aqui a espinha dele também nesse caso ela está protegida pela pele com os pelos mas como ela está mais exposta a chance dela romper é enorme o que é que faz nesses casos de espinha bífida tem que ter o médico tem que acudir imediatamente o mais rápido possível porque se a espinha fica aberta tá quando o neurópolis posterior não se fecha você vai ter uma contaminação perda de líquido contaminação no sistema nervoso e pode levar a criança à morte aqui uma aberta para vocês verem está vendo a espinha aberta dele está vendo e esse aqui é o caso do anencefalo ou merencefalo como eu disse para vocês está vendo que a cabeça não se forma porque o encéfalo lá dentro não se fechou para se formar aqui na ponta só para a gente reforçar espinha bífida o fechamento é com 27 dias e anencefalia o fechamento é com 25 dias tem como ver isso no ultrassom? ultrassom ver com ultrassom bebê anencefalo é passível de aborto induzido ok? mas isso é uma coisa tudo muito complicado Vitória porque o que acontece pela regra que nós temos aí aborto só pode em dois casos primeiro caso estupro segundo caso risco de vida da mãe tá? mesmo assim para você fazer um aborto assim você tem que ter ordem judicial tá? esse caso aí que seria o terceiro caso do bebê que não tem prognóstico de nascer vivo ele também deveria dar origem a um aborto porque essa criança não vai vingar e você não vai ficar com uma criança e esse bebê aqui pode ficar dentro da sua barriga por nove meses ou seja lá pelo comecinho com 30 dias você sabe que o bebê vai ser anencefalo 30, 40 dias você sabe com dois meses de vida que o bebê não tem cérebro pronto esse bebê não vai pra frente então você vai ter que levar essa gravidez até o final absurdo aí você tem que ter uma ordem judicial mas infelizmente infelizmente olha que ponto que a gente chega no país tem juiz que não aceita já teve decisões judiciais aí famosas por exemplo um juiz uma vez diz pra moça que estava com o bebê anencefalo que ela deveria levar a gravidez até o final porque ninguém sabe às vezes nasce anencefalo mas vive bem como assim tá vai ser juiz né vai ser juiz como ele anencefalo tá outro disse assim que o bebê era anencefalo mas ninguém olha decisão do juiz ninguém conhece o poder divino pode ser que de uma hora pra outra Deus resolveria em um determinado momento botar um encéfalo na cabeça do bebê que era pra ela guardar até o final quer dizer inacreditável né aí infelizmente devido a essas e outras é que muita gente acaba optando por um aborto tá um aborto clandestino aí que é um risco enorme pro bebê nesse caso ele não tinha não tem uma sobrevida mesmo e pra mãe tá a mãe a medida que o tempo vai passando ela vai se colocando cada vez mais em risco esse bebê se ele nascer ele vai nascer vai ter algumas poucas horas de vida tá mas é uma vida o que? só porque o sistema interno dele tá funcionando mas sem aqui ele não vai funcionar então é duas, três, quatro horinhas só depois do parto e pronto ele vem a óbito tá oi depois da cirurgia da espinha mista e pensa não se não afetar a coluna não tem limitação nenhuma tá mas só o caso que não afete a coluna se afetar a coluna se você ter um problema na formação das vértebras maior mesmo pode ser um problema maior mas normalmente não é uma cirurgia que tem que ser feita logo no início pra evitar o problema da contaminação tá mesmo aquela que você viu que tem os pelos ali aquela espinha ali bífida ela pode em determinado momento romper então não pode esperar muito tempo não ok tudo bem bem o que que vai acontecer pra formar daquele jeito que vocês viram você vai ter dobras tá vendo então você tem o que a gente chama flexuras olha uma flexura aqui uma dobra aqui cefálica tá uma flexura aqui ó entre o encéfalo e a medula espinhal que é a cervical e depois vai ter uma outra flexura aqui uma outra dobrinha que a gente chama pontina tá então isso vai fazer com que encaixe tá vendo então aquela parte de fora o telencefalo cresce e aí vai dobrando e um vai ficando dentro do outro tá bom igual vocês viram lá naquela outra figura tá bem agora as duas últimas aliás essa e mais uma depois mais uma outra que eu quero mostrar mais algumas outras que eu quero mostrar vamos lá comecei com uma duas só tô lembrando tem mais tem mais quero mostrar pra vocês imagina o tubo que vocês já conhecem tá eu tenho ele aqui deixa eu mostrar pra vocês não é você não é você deve estar aqui dentro aqui tá bem então olha nós temos o tubo tá vendo ó aqui tá o tubo o tubo neural aqui a crista neural em cima tá tudo bem aqui seria o epitérico o epitérico seria o ectodermo de revestimento e aqui seria o mesodermo imagina se a gente fizer um corte aqui no tubo pra gente ver quando a gente faz o corte olha aqui ó aqui estão as células do tubo as células futuras células nervosas tá vendo olha aqui ó elas tem um aspecto de um sistema que a gente chama em histologia um pseudostratificado tá vendo núcleos em alturas diferentes mas todas tocando inicialmente a membrana basal só que de vez em quando uma célula dessa desloca sai da membrana basal e sofre mitose aqui ó perto da luz do tubo gerando outras células e depois de um certo tempo vai ter vai ocorrer uma diferenciação que é essa aqui ó olha lá ó você vai ter a seguinte estrutura olha aqui ó do lado de fora as células do lado de fora mais periféricas aqui e aqui indicadas em vermelho tá vendo elas vão formar o que a gente chama camada marginal tá vendo na camada marginal passa daqui pra cá ó o que que você tem prolongamentos dos neurônios tá vendo na parte de dentro indicada em verde e aqui em cinza claro e cinza escuro a gente vai ter a região denominada manto então a parte de cima tá aqui ó é o tubo tá vendo ó a parte de cima tá aqui é a placa alar do manto e essa que está aqui embaixo é a placa basal o que acontece com essas duas regiões essa de cima aqui ó é sensitiva está igual a minha medula não é igual a minha medula ó essa é sensitiva essa aqui é a motora ou seja as informações chegam por essa na minha medula sobem vão lá pra minha cachola lá elas são retrabalhadas e voltam com alguma coisa colher a perna nessa parte de baixo aqui que é a placa basal do manto tá vendo então essa substância cinzenta e do lado de fora a substância branca tá vendo é assim normalmente é assim que é na nossa medula não é e aqui no meio ó tá vendo esse no meio lembra que a medula tem uma forma de H com um buraquinho no meio o que você tem no meio essas células que estão aqui ó que falam o que a gente chama zona ventricular tá nessa zona ventricular eu tenho aquelas células do epêndima células epêndimárias aqui vai passar o líquor né elas vão filtrar o plasma e formar o líquido céfalo raquidiano aqui ó que vai encher essa região aqui e proteger a parte interna além de funcionar como local de transferência de substâncias de um canto pro outro bem assim é a estrutura né olha células do epêndima na zona ventricular neuroblastos as células primitivas do manto que estão aqui e a parte de fora que seria a camada marginal que é só os prolongamentos e depois o que aqui o mesoderno bem normalmente é assim só que lá no nosso sistema nervoso em dois locais fica diferente a gente já sabe no cérebro e no cerebelo essas células depois migram então tá vendo a substância cinzenta sempre se forma aqui dentro e a branca do lado de fora no cérebro e cerebelo essas células daqui depois vão migrar pra fora jogando a substância branca pra dentro então essa é a diferença que a gente tem no cérebro e cerebelo tá o padrão é esse mas no cérebro e cerebelo pra ganhar espaço a gente joga a substância cinzenta pra fora apesar dela correr mais risco né de sofrer avarias e joga a substância branca pra dentro tá em termos de organização que eu contei pra vocês tudo bem passo daqui aqui ó essa medula que eu contei pra vocês ó substância cinzenta por dentro branca por fora lembra das células dependimárias então aqui ó essa parte de cima aqui ó ela é sensitiva tá vendo e essa parte de baixo aqui ó a basezinha do H né ela é motora então aqui tudo é substância branca tá vendo e aqui substância cinzenta tá Paulo qual que é a função do do da célula dependimária o que que a célula dependimária faz Paulo ela pega o sangue e filtra o sangue e faz um filtrado do plasma ela vai formar o líquor que é um líquido aquoso que circula dentro da nossa medula e lá no nosso encéfalo ele circula ele circula dentro dos ventrículos que são espaços no interior do encéfalo você tem o terceiro ventrículo os ventrículos laterais o quarto ventrículo que são cheios de líquido esse líquido serve pra proteger internamente porque o nosso encéfalo ele boia no líquido lembra daquela daquelas meninges entre as no meio das meninges tem líquido lá dentro também tem líquido então o seu encéfalo fica protegido no meio do líquido então quando você balança assim o seu encéfalo balança também então serve pra isso algumas pessoas também acham que esse líquor produzido pelas células epidimárias serve também para com que você consiga transferir substâncias de um ponto pro outro tá tudo bem então pra gente a penúltima coisa que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui então aqui a gente tem as células tá vendo o neuroepitélio tem uma célula multipotencial alguém hoje perguntou de células pra Vitória a célula multipotencial olha o que acontece com ela ela vai virar uma progenitora bipotencial o que é bipotencial? só tem duas potências só pode originar duas coisas ou ela vai pro lado de cá e vai virar uma progenitora neuronal que no final vai dar uma origem a um neurônio multipolar ou ela vem pra cá olha que coisa interessante ela vai gerar uma progenitora glial que vai dar origem a um astrócito fibroso que é aquele que fica dentro da substância branca lembra disso? e pode dar também a célula ependimária lá de cá essa célula glial ela pode se diferenciar nessa progenitora que eles chamam de O2A tá vendo? que vai dar origem ao oligodendrócito e ao astrócito protoplasmático olha que coisa aqui olha que coisa interessante o que é que tem aqui de importante? que quer seja neurônio quer seja célula da glia elas tem a mesma origem tá vendo? no final das contas elas vieram desse carinha aqui agora por outro lado tem esse grupo aqui e esse grupo de cá essas aqui vieram do sangue são as micróglie células da micróglie que é aquela que eu falei pra vocês que façam a gocitose olha do lado de cá as células da crista neural a célula da crista neural vai dar origem a neurônios do sistema nervoso periférico tá? ok? tudo bem? vai depender do que o organismo tá precisando ou é o da célula? não é cada uma tem sua origem tá? cada uma vai originar as células que você tem que tá precisando disso tudo então cada uma vai ter um papel já que eu falei das células da crista neural vamos dar uma olhada nelas vê bem as células da crista neural guardem elas fazem sistema nervoso periférico então o que é sistema nervoso periférico? é neurônios sensitivos e autônomos fora do sistema nervoso central só que elas fazem muitas outras coisas importantes querem ver? os gânglios espinhais é gânglios não glânglios tá? tá errado ali os gânglios espinhais sistema nervoso periférico então isso é sistema nervoso periférico isso é sistema nervoso periférico as células de chivã bainha de mielina o sistema nervoso periférico leptomeninges as meninges são três duramater piamater e aracnoide a duramater é aquela que fica grudada no osso ela não é leptomeninge as outras duas a aracnoide e a piamater que fica mais internas são leptomeninges vem da onde? da crista neural tá? daquelas células que vocês viram que vinham das pregas de um taro virou uma crista o conjuntivo melanóstico olha aqui ó células que dão cor à nossa pele vem delas tá? a conjuntivo cartilagem ossos da face e do crânio opa você vai estar pensando assim hoje é hoje mesmo eu aprendi uma coisa que vai dar origem a cartilagem ossos no crânio é verdade só que a cartilagem nos ossos no nosso crânio não vem só dos somitômeros vem também daqui ó tá? tem ossos que são formados só pelas cristas neurais tem ossos que são formados pela união das cristas neurais com os somitômeros tem ossos que são formados só pelos somitômeros tá vendo? então contribui pra formação odontoblastos células que vão dar origem aos dentes células da tireoide as parafoliculares glândula vem das cristas neurais células cromafins da crista neural outra glândula vai vir também das cristas neurais tá vendo? então assim crista neural forma um monte de coisa no nosso organismo além do sistema nervoso periférico como eu já falei antes e agora sim eu vou conseguir terminar pra falar com vocês sobre isso aqui olha aqui ó o que que acontece? aqui a gente tem a medula espinhal pra gente encerrar tá? quando a medula espinhal se forma aqui por exemplo ó os nervos vão sair dela e vão entrar que a gente chama de forame de conjunção entre duas vértebras aqui ó então olha aqui ó esse é o primeiro então deixa eu só mostrar aqui pra vocês as vértebras do cóccius aqui debaixo do nosso bumbum coxígeas tá? se fosse um macaco seria do rabinho dele tá? essas vértebras aqui são as sacrais tá? e essas aqui ó as verticladas essas aqui são as lombares tá vendo? eu tenho aqui ó a medula espinhal descendo tá vendo? num bebê com três meses de vida olha a medula espinhal ela vai até o final da coluna tá vendo? até o final da coluna e ó aqui ó eu tenho o primeiro nervo sacral o primeiro nervo sacral sai na conjunção entre a primeira vértebra sacral e a segunda tá vendo? então segundo nervo sacral entre a segunda e a terceira e assim sucessivamente tá vendo? tá ele aqui tá? aqui estão os somitos pra gente ver diferenciando aqui atrás tá vendo? ó somitômeros aqui tá vendo? depois vão virar somitos divididos em dois e aqui o mesoderma entre embrionário dorsal aqui atrás tudo bem? então com três meses tá assim agora repara durante o nascimento o que que aconteceu? olha lá ó a medula espinhal olha ela aqui ó é ela não cresceu o sistema nervoso tem dificuldade pra crescimento não é isso? então ela não cresceu já a espinha as vértebras cresceram ó ficaram maiores e o que aconteceu? esse primeiro nervo sacral continua saindo no mesmo lugar vai continuar saindo no mesmo lugar olha lá ó entre a primeira e a segunda vértebra sacral só que como a medula ficou pra cima ele vai ter um prolongamento tá vendo? ele vai se prolongar pra entrar aqui ó a medula tá ficando mais curta tá vendo? então ela vai ficar pra trás e aí você vai ter um filamento terminal tá vendo ó que é o que? uma cartilagem que vai prender essa medula lá na pontinha aqui ó no cóccius tá? ela vai ficar presa ali tá vendo ó então ficou alongado mais um agora com o adulto deixa eu mostrar pra vocês o adulto olha o que acontece com o adulto ela subiu mais ainda ó vamos comparar os três esse é o recém-nascido esse é o bebê com três meses tá vendo ó bebê com três meses olha como ela tá grande acompanhando tá vendo? olha como ela tá ficando pra trás ó tá vendo? por quê? porque aqui cresceu e ela não olha no adulto ó ela continua entrando no mesmo lugar só que como você cresceu ficou mais pra trás tá vendo? então aqui no final já que ela vem até aqui aqui no final você vai ter um montão de prolongamentos de neurônios aqui ó prolongamentos né da medula que tá descendo aqui forma que a gente chama caldeequina já viram esse nome? é um monte de prolongamentos aqui embaixo ó um monte e aí você tem filamentos terminais pra prender eles lá no osso mas todos esses prolongamentos estão saindo aqui ó e aí é extremamente perigoso qualquer batida qualquer problema aqui é perigoso por quê? porque você tem um prolongamento dos neurônios qualquer batida aqui embaixo você pode romper uma estrutura dessa e aí perder a comunicação dele com o restante do corpo tá Paulo? não os animais que tem o rabo vai até o rabo? ele vai até lá embaixo tá? mas a medula do mesmo jeito a medula vai parar antes mas se cortar o rabo dele? não você não tá entendendo se você cortar o rabo você tá cortando aqui ó concorda Camila? tá? aqui esse filamento vai ficar continuar preso e tal ele vai se se prender aqui no que sobrar mas os nervos tão vindo até aqui ó tudo bem? então o que acontece? você tá cortando só o ossinho aqui você não já que tá encurtando você vai ficar pra gente pra eles também o nervo tá vindo aqui e descendo tá? então você vai ter nervos que entram aqui ó mas não corta nenhum não não vai ter problema não ele não vai perder sensibilidade em nada não tá? ok? tudo bem? tranquilo? todo mundo entendeu? sim? fala o nervo ele já é funcional desde que ele se forma? desde que se forma tá? ele pode não ter exatamente a mesma função do adulto mas ele já é funcional desde que ele se forma tá? ele vai vamos dizer assim ele vai sofrer adaptações pra ter a função do adulto mas ele já é funcional ok? tudo bem? bem o que aconteceu com essa aula? essa aula eu estou adicionando algumas coisas que pra mim são importantes tá? pra vocês entenderem um pouco mais do funcionamento dessas estruturas por isso tá adicionado algumas coisas diferentes em relação por exemplo ao que foi dado até semestre passado na realidade semestre passado eu já dei mais coisas que o semestre anterior então chegou no meio termo e agora que eu tenho os modelos eu consegui andar um pouco mais tá? acredito que até aqui vai estar bom pra vocês como embriologia básica então tem um pouco mais de tópicos pra esse assunto pra prova pra prova 3 tá combinado? o que vai acontecer na aula que vem? na aula que vem eu vou falar sobre dobramento na primeira aula e depois eu devo falar sobre dois tópicos tá? dois a três tópicos na aula prática então não perca a aula prática que a gente vai ter bastante assunto pra falar sobre eles então é dobramento na primeira aula mostrando os modelos são esses que estão aqui mas que não vai dar tempo de mostrar hoje dobramento depois nós vamos falar somito nós já falamos hoje já falamos sistema nervoso né? então é dobramento aminocório cordão e placenta se der tempo da gente conseguir andar pra aula que vem tá combinado? tá? eu vou falar na aula que vem também sobre a holantoide na hora que for falar sobre dobramento e sobre córeo também tá combinado? bem, vou desligar fazer chamada quantas horas, hein? seis e vinte e cinco e aí e aí